Olá pessoal, essa aqui é mais uma aula para dar presente para o pessoal do que para ensinar alguma coisa. Se vocês querem ver uma coisa que é difícil de vocês conseguirem na internet, é um programa para cadastrar clientes ou produtos, que seja de graça. Não tem. Eu não sei qual é a treta desse pessoal aí, dessa turma que cria programa de cadastro, que eles não têm, não conseguem, é impossível. Os poucos que vocês conseguem ver na internet aí são programas de terceiros, mas que eles conseguem burlar, conseguir botar um crack ali, um ativador, para que você use. Obviamente que você não pode, por exemplo, colocar em uma loja sua um programa desse na cara dura, porque senão pode bater uma fiscalização doida qualquer ali. Bom, esse programa é seu, você comprou, você pode tomar uma multa aí. Então como é que vocês vão conseguir um programa de cadastro para a lojinha de vocês aí, para o seu armarinho, para o seu cadastro de clientes mesmo da sua empresa, ou um cadastro pessoal seu, tanto faz. Vocês não vão conseguir, gente. Não tem nenhum que seja bom e que seja totalmente gratuito. Não, não tem. Então, na verdade tem. Tem um que é o que eu vou dar para vocês aqui nessa aula aqui. O instalador aí está na página do Azarado aí. Só colocar Azarado no Google e ir lá no primeiro lá, o Programas. O programa que vocês vão instalar é básico. Então atenção, não esperem leitor de código de barras, impressões de nota fiscal. Não, é um cadastro básico. Para quem está precisando nessa aula aqui, vocês vão ter um a partir de hoje. Ele serve para fazer cadastros de todos os dados de clientes ou de produtos. Consulta, dá para salvar o backup para instalar em máquina futuramente, tem impressão, tem tudo. Mas ele é gratuito, gente. É incrível, é gratuito. Eu uso ele. Já instalei para muita loja e muito tipo de comércio de serviço que precise de cadastros. Muitos. Funciona 100% garantido pelo Azarado. Vocês vão instalar aí no instalador, vocês vão ter os seus dados. Simplíssimo em avançar, avançar e pronto. Quer reiniciar o computador? Reinicia, é conveniente. Eu vou reiniciar o meu aqui e já estou voltando. Fui. Pronto, aí pessoal, o computador reiniciado foi criado na área de trabalho de vocês aqui o nosso sistema de dados. Esse íconezinho é até simpático. E temos aqui no nosso iniciar, ele também está aqui, o sistema de dados. Para onde que esse programa vai por padrão? Para quem está instalando aí, ó, computador. Está aqui, ó, programa IC, a sua unidade C, arquivos C, dados C, Windows C, disco local C. Temos aqui esses dados, está vendo? Tudo que tem aqui é o que importa lá para o programa. Vamos dar uma analisada rápida? Vamos lá. Dois cliques no programa, então essa janela aqui para lá de básica. Vocês vão clicar aqui em painel gráfico. Está vendo? Ele fica um pouco melhorado agora. E vocês podem trocar aqui o desenho de fundo por um desenho de vocês. Onde é que vocês fazem isso? Para você que vai personalizar ou vai passar esse programa para algum cliente de alguma coisa. Vocês vão aqui na pasta do programa, que eu falei que é lá em C. Esses dados e tal. E aqui dentro tem esse logotipo, imagem GIF. Está vendo lá? Sua empresa, sua marca. Coloquem aqui o nome do que vocês quiserem. Por exemplo, eu vou criar um aqui, rapidinho, no Photoshop mesmo. Aqui, ó. Botão direito, abrir com... Está vendo aqui? Vou aumentar aqui. Vou colocar aqui uma coisa qualquer aqui. Por exemplo... Vou botar aqui. Deixa eu ver. Loja chinesa... Loja chinesa... Sei lá. Abra o olho. Maior aqui. Transformação livre. Para vocês pegarem a logo. Se vocês já estiverem do cliente, ótimo. Beleza. Que maravilha. Arquivo salvar. Como vou salvar aqui em GIF. Vou colocar um nome diferente aqui. Aconselho a vocês a... A salvar sempre o original. Pronto. Fechei. Tchau. Tem aqui o logotipo 1. Esse aqui é o que é do próprio programa. Tirem ele daqui. Vou recortar. Coloquem ele em uma outra pasta qualquer aí. Só para garantir. Para garantir. Mas aí, aquele de lá, vocês colocam o nome do logotipo. Nunca substituam o que vocês podem fazer besteira. E vão chorar e depois ficam reclamando. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar agora. Vou abrir o programa. Ah, que beleza. Aqui, ó. Temos aqui o nosso sair do painel. Temos aqui o texto, que é aquela menorzinha. Painel gráfico é maior. Backup. Restaurar um backup. Muito simples. E o cliente, que é o que interessa para vocês. Que também serve para produtos. Vamos dar uma analisada então. Vou fazer um cadastro aqui. Eu instalei esses dias aqui esse programa para uma agência de turismos. E para um depósito de gás. Olha que legal. Um clique. Loja chinesa, abra o olho. Olha isso, hein. Só nome de fanfarrão. Novos e consultas. Aqui novos para cadastrar. Aqui consultas para consultar o que foi cadastrado anteriormente. Beleza? Novos. Olha que legal, gente. Sem limites. Clientes. Vocês podem cadastrar dependendo do que vocês precisam. Cliente fornecedor ou cliente fornecedor. Código, se vocês vão usar código ou não. E aqui é aquele sistema de ENTER, ENTER, ENTER. Vou clicar aqui o nome da pessoa aqui então. Por exemplo, João. ENTER. Olha lá, nascimento. Se precisa para vocês ou não. CNPJ, CPF. Se vai ser preciso ou não. ENTER. 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 Endereço, rua, tiroteio, bairro, cidade de São Gonçalo. Com certeza é lá. Tiroteio é lá mesmo. Estado, estado. Tem estado de sítio aqui? Tem não. Não vai RJ. CEP da pessoa. Telefone. Pode ser celular, pode ser o tanto faz. Contato da pessoa, pode ser celular, pode ser o tanto faz. E-mail da pessoa, se preciso ou não. Site, se a pessoa tem ou não. Conta no banco. Agência, conta corrente. Extras. Escreve o que vocês quiserem acerca do fato. Beleza? E vamos incluir. Cliente cadastrado com sucesso. Olha que beleza. Pronto. Se eu fosse abrir o programa agora, posso fechar aqui. X, hein? Ah, vou fazer aqui uma consulta. Consultas. Não tem nada. Basta vocês começarem a pesquisar ou pelo código do cliente, caso vocês usarem um código, ou por nome, ou pela cidade, ou pelo CNPJ. Aquilo que a pessoa editar para você, você vai escrever aqui. Qual é o seu código, fulano? 001, 002. O programa não aceitará códigos iguais, então ele sempre vai dar um código diferente. Vou colocar aqui o nome. Você só precisa colocar aqui, ó, J, O, João, que eu tinha lá. Não precisa escrever o nome todo. É só o início. Deem. Pesquisar. Está vendo aqui? Olha lá, gente. João das Cougues. Se tivesse mais um outro com o J, ia vir aqui toda a lista. Dois cliques em cima do nome. Todo o cadastro da pessoa preenchido. Está vendo? Olha que legal. Aqui vocês podem alterar a gosto de vocês. Temos ainda aqui um relatório de etiquetagem, listagem e etiquetas que a gente pode mandar imprimir ou não. Nome. Aqui no listagem, ó, J, O, Pesquisar. Olha lá. João das Cougues, todos aqueles dados da pessoa que você preencheu que são os cabíveis. Aqui, ó, imprimir. Olha que beleza. Aqui, exportar. Exportar para um arquivo de HTML ou para um arquivo de texto, TXT, está vendo? Caso que ele imprimir uma outra hora qualquer. Fechar. Aí, gente, agora como é que vocês fazem backup do programa? É bom que vocês façam backup de tempos em tempos. Para caso você tiver que formatar ele em outro computador, instalar em outro computador, ou quer usar na sua casa pegando os dados que tem da sua loja. Então, se vocês... O computador HD quebrou. Para vocês não perderem backup à toa. Vocês têm que ter o costume de fazer o backup, gente. Primeira coisa que vocês vão fazer, então. Backup. Clica. Vai entrar um quadro qualquer. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Hora de trabalho. Se os dados, ou então, se os dados e coloca aqui, sei lá, a data do mês e o ano. Salvar. Cópia de segurança realizada com sucesso. Eu estou olhando aqui atrás que foi feito um backup. E daí, final da semana que vem, outra quinzena, fim do mês, vocês façam outro. Façam outro. Tem que fazer backup, gente. Isso aí não é favor. Isso é obrigação de quem está usando o programa. Isso aí tem que fazer. Vai fazer o quê? Todo programa tem isso. E o restore é se vocês, no futuro, compraram outro computador ou aquele quebrou, vocês salvarem isso aqui. Atenção. Vocês têm que salvar o backup. Não é na própria máquina onde ele está, gente. Tem que salvar o backup. Num pendrive, na nuvem, na internet, no e-mail. Se não, que a máquina quebrou o HD, você perde o backup também. Não adianta nada. Backups são feitos para ser salvos fora da máquina onde o programa está instalado. Isso é básico. Não era nem para falar. Restore. Instalei o computador. O meu quebrou. Puxa, ainda bem que eu tinha salvo o backup da última vez em tal lugar. Coloque ele no computador ou deixe no pendrive ou na nuvem, ou onde você quiser. Entrou o programa. Não tem dado nenhum de ninguém. Restore. Ele vai entrar um quadro perguntando, cadê aquele arquivo de backup que eu preciso para restaurar tudo o que você tinha? Você vai navegar nesse quadro até onde ele está. Dois cliques. Você confirma a restauração da cópia de segurança? Sim. Restauração da cópia com sucesso. Quando vocês forem lá agora de novo no cadastro, cliente, tal, 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 loja, tanto faz. E for na consulta, vocês verão que tudo vai estar lá novamente. Beleza, gente? Está aí. Programinha. Aula rápida, azorada. Programinha de presente para vocês aqui. Eu estou dando para o pessoal que quer fazer um cadastro básico e não quer ter problemas. Esse aqui é livre, é gratuito, não tem limites e não tem problema de você usar. Pode colocar à vontade aí e pode passar para o pessoal aí. Esse aqui funciona. Um abraço a todos aí. Espero que ele seja para vocês. Quem estiver usando já o programa, que estiver já adotado ele no serviço, ou o que seja aí, pode comentar aí no vídeo aí. Pô, legal, gostei. Estou usando direto aqui e tal. Tá, gente. Um abraço a todos. Fui!